Ovelha Perdida Era levada pelo inimigo, não tinha Cristo no seu coração Esta ovelha que andava perdida, tudo que fazia com mal intenção Sem saber que ela, longe do pastor, podia faltar um pedaço de pão Ovelha Perdida Volte a ter o pastor E ele te espera, de braços abertos, com muito amor Esta ovelha que andava perdida, tudo que fazia com mal intenção Sem saber que ela, longe do pastor, podia faltar um pedaço de pão Ovelhas Perdida Sou pelas provas, e o caminho de Deus encontrou E esqueceu das portas do mundo, está com Jesus, o seu Salvador Ovelha Perdida Ovelha Perdida Volte a ter o pastor E ele te espera, de braços abertos, com muito amor Foi passando o tempo, a ovelha andava E não encontrava E não encontrava um lugar pra ficar Não tinha abrigo, e nem tinha pão E nem tinha água para saciar Esta ovelha, sentiu fracassada Caiu de joelho, em frente ao altar Nesse momento ela reconheceu Pediu pra Jesus, pra te alimentar Ovelha Perdida Ovelha Perdida Ovelha Perdida Ovelha Perdida Volte a ter o pastor E ele te espera, de braços abertos, com muito amor No vale do mar vermelho, Moisés chegou E o povo que te acompanhava por ali passar E o povo que te acompanhava por ali passar A água do mar vermelho era muito forte E os perseguidores estavam para chegar Moisés olhando para o céu Contemplou a divina luz Se o homem que salvava o povo era Jesus Com o seu bastão na mão Batendo o seu bastão na água Ela se abriu A água do mar vermelho A água do mar vermelho era muito forte A água do mar vermelho era muito forte Moisés olhando para o céu Contemplou a divina luz E o homem que salvava o povo era Jesus A água do mar vermelho A água do mar vermelho, Moisés passou Na terra que Deus prometeu Na terra que Deus prometeu Ele chegou E o povo que te perseguiu Entraram nas águas E naquele momento Ela se fechou Ela se fechou Moisés olhando para o céu Contemplou a divina luz Se o homem que salvava o povo era Jesus Chegando o fim da luta Moisés Moisés cumpriu sua missão E agradeceu Jesus Pela salvação E agradeceu Jesus Pela salvação Pela salvação Pela salvação Pela salvação Pela salvação Eu me lembro bem o dia Eu senti grande alegria Como é bom recordar Era um culto abençoado Era um culto abençoado Eu ali estava parado A mensagem a escutar E alguém por mim sofreu E muito ele padeceu E foi pregado na cruz Até então não sabia Que foi bem naquele dia Que eu aceitei Jesus Abracei com a minha cruz E pedi para Jesus Nunca me deixe sozinho As lutas vem e se vão E eu firme em oração Sigo sempre meu caminho Prometi de ser fiel Esse será o meu papel Isso eu não posso negar Fazendo o que ele mandou Sua obra com amor Até meu Jesus voltar Por onde quer que eu vá Sua palavra vou pregar Com carinho e muito amor Com carinho e muito amor Palavra que alimenta Que liberta e sustenta O perdido pecador Pra você que me ouve agora Pra você que me ouve agora Não deixe pra outra hora Venha Jesus aceitar Ele é quem te convida Ele é quem te convida E quer lhe dar outra vida Só Jesus pode salvar Com carinho e muito amor Com carinho e muito amor Chega de chorar Chega de chorar amigo Chega de lamentação Era escravo do pecado Vivia na ilusão Jesus mudou minha história Jesus mudou minha história Transformou meu coração Transformou meu coração Pra você prego a palavra Sem falsidade irmã Ser um vaso transformado Ser um vaso transformado Na ovaria do chão Ser um vaso transformado Na ovaria do chão Se tornar um vaso novo Se cair num quebra não Queria ser um vaso novo Andando de mão em mão Tira a tristeza de lado E alegra seu coração Tira a tristeza de lado E alegra seu coração A hora está passando Como a noite para o dia Quando eu oro para Deus Sou feliz, tenho alegria Chega de chorar amigo Chega de chorar amigo Chega de lamentação Era escravo do pecado Vivia na ilusão Jesus mudou minha história Transformou meu coração Transformou meu coração Pra você prego a palavra Sem falsidade irmã Ser um vaso transformado Na ovaria do chão Ser um vaso transformado Na ovaria do chão Se tornar um vaso novo Se tornar um vaso novo Se cair num quebra não Queria ser um vaso novo Andando de mão em mão Tira a tristeza de lado E alegra seu coração Tira a tristeza de lado E alegra seu coração A hora está passando Como a noite para o dia Quando eu oro para Deus Sou feliz, tenho alegria Quando eu oro para Deus Sou feliz, tenho alegria Meu amigo, me escute Eu te vou fazer alteração Você tem muito dinheiro Mas não tem a salvação Jesus veio a este mundo Pra cumprir sua missão Hoje eu prego a palavra Para Deus te dar o perdão Vou contar uma história Pra você acreditar Tinha um rico fazendeiro Naquele lindo lugar Eu criei para ele Ele não quis aceitar Dinheiro tenho de sobra Até mesmo pra te dar Até mesmo pra te dar Respondi o fazendeiro Conto da educação Eu sou o homem mais rico De toda esta nação Era escravo do pecado Vivia em confusão Hoje eu sou liberto Com Jesus no coração Hoje eu sou liberto Nós aqui até cheguemos Não fizemos divisão Eu quero morar no céu Está escrito meu irmão A melhor coisa do mundo É ter paz no coração É ter paz no coração A melhor coisa do mundo É ter paz no coração A minha vida mudou Quando aceitei Jesus Sei que por mim morreu Nos braços de uma cruz Pagando todos os meus pecados Foi morto, foi crucificado Um dia ele morreu por mim Quero ser igual Jesus Vou levar a minha cruz Sei que vou morrer assim Vou morrer assim Vou morrer assim Quero subir ao céu Usar a coroa que Deus fez pra mim No alto da oliveira Fui levado meu Senhor Humilhado pelos fariseus Foi sepultado meu Salvador Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Com um toque de clarim Quero ser igual Jesus Quero ouvir o som Vou morrer assim Vou morrer assim Vou morrer assim Vou morrer assim Quero subir ao céu Usar a coroa que Deus fez pra mim No alto da oliveira Fui levado meu Senhor Foi levado meu Senhor Humilhado pelos fariseus Foi sepultado meu Senhor Foi sepultado meu Salvador Jesus ressuscitou Com um toque de clarim Com um toque de clarim Quero ser igual Jesus Quero ser igual Jesus Quero ouvir o som Quero ouvir o som Vou morrer assim Vou morrer assim Vou morrer assim Quero subir ao céu Usar a coroa que Deus fez pra mim Vou morrer assim Vou morrer assim Quero subir ao céu Usar a coroa que Deus fez pra mim Eu irei morar numa cidade Estar preparada Jesus prometeu em suas palavras E foi preparada Esta cidade é maravilhosa Outra igual não há Somente o salto terá o prazer De contemplar Em Jerusalém Em Jerusalém Em Jerusalém São as doze portas Que elas comportam Os seres do céu São as doze portas São as doze portas E os pés E os pés irão pisar E os pés irão pisar São as doze portas E elas comportam Os seres do céu São as doze portas Em Jerusalém São as doze portas 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 Deus, te agradeço por tudo que já me fez Se não fosse o teu amor, não estaria aqui outra vez Eu era muito triste, mas alegra que estou Sei que Jesus Cristo é o nosso salvador Quantas palavras dizem que Cristo está salvando Aleluia e glória a Deus, estou aqui glorificando Eu era muito triste, mas alegra que estou Sei que Jesus Cristo é o nosso salvador Quantas palavras dizem que Cristo está salvando Aleluia e glória a Deus, estou aqui glorificando Eu era muito triste, mas alegra que estou Sei que Jesus Cristo é o nosso salvador Quantas palavras dizem que Cristo está salvando Aleluia e glória a Deus, estou aqui glorificando Jesus deu a santa ceia, mandou repartir o pão Partilhou com todos a posse para meus querido irmão Mas Jesus saiu andando no meio da mortidão E falou com a voz alta, quem tiver amor comigo terá paz e salvação Eu me lembro bem o dia Eu me lembro bem o dia, eu senti grande alegria Como é bom recordar Era um culto abençoado Eu ali estava parado, a mensagem a escutar E alguém por mim sofreu, e muito ele padeceu E foi pregado na cruz Até então não sabia E foi bem naquele dia Que eu aceitei Jesus Abracei com a minha cruz Repedi para Jesus Nunca me deixe sozinho As lutas vêm e se vão Eu firme em oração Sigo sempre o meu caminho Prometi de ser fiel Esse será o meu papel E se eu não posso mudar Fazendo o que ele mandou Sua obra com amor Até o meu Jesus voltar Por onde quer que eu vá Sua palavra vou pregar Com carinho e muito amor Palavra que alimenta Que liberta e sustenta O perdido pecador Pra você que me ouve agora Não deixe pra outra hora Venha Jesus aceitar Ele é quem te convida Que quer lhe dar outra vida Só Jesus pode salvar O perdido pecador Que quer lhe dar outra vida Somente o perdido porkmale